Há sido jornalista que, em 2011, assumia as suas convicções num regime onde dificultava a vida daqueles que assumiam as suas convicções. Luís Miguel de França sofreu pelo assumir as suas convicções. A vida de Luís Miguel de França, após esse assumir compromissos, mudou por completo. Isto, infelizmente, graças a um regime que não sabia lidar e que não sabe lidar com a democracia, com o assumir das convicções de cada um. Luís Miguel de França era um verdadeiro defensor da liberdade de expressão. Era um homem preocupado com a sua região, com o seu país e, em particular, com o São Vicente. Bem haja Luís Miguel de França e a pena que tivesse morrido tão cedo. Obrigado, Sr. Deputado, por uma intervenção. Obrigado, Sr. Deputado.